e fala meus brabos aqui fala é o sede nem seja bem-vindo a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje é uma ideia que eu tive né eu tava nesse dia eu não tava dormindo aí minha cabeça tava mil aí eu tive uma ideia de fazer esse vídeozinho beleza daqui nos tambor gás beleza se gostou galerinha deixa um like não deixa um likezão insano beleza e outra se esse vídeo aqui bater você sem likezinho eu vou tá escolhendo três lenda aí para tá fortalecendo lembrando use o código criador sede 21 daquela hora no canal do tropeia apoia esse vídeo galerinha beleza para incentivar eu criar mais conteúdo beleza o vídeo consiste em que galera magia viu tropeia tipo bruxos versus bruxo como se fosse uma escola de bruxo contra outra escola de bruxo são três lendas né foi escolhido três lendas bruxos contra outra três lendas bruxos tipo um roxo time roxo versus o time vermelho beleza e vai poder usar só magias com a magia aqui no meu pensamento né na quando tava criando a ideia do vídeo né para se proteger usar o escudo beleza magia de escudo base de defesa para ataque o raio novo como magia de ataque e ali intermediário ali o invisível entendeu vai ser só valer esses três é bote beleza então assiste os vídeos até o final também beleza comenta o que você achou do vídeo dá ideias caso você quiser gravar comigo entra no discord eu sempre tô chamando a galerinha agora para gravar eu quero aumentar a gama de vídeos aqui no canal apoia tropeia apoia o canal beleza assistindo esses vídeos espero que goste beleza foi feito com muito amor com muito carinho e assiste até o final se gostou comenta aí e bora para o vídeo roxo versus vermelho vamos aquecer nas magias só usando magia de proteção e magia de ataque para ver quem vai sobreviver ó o já foi o já foi o já foi o já foi foi de vermelho só tem um de vermelho a não a não a não a não a não o que o cara tá ali como é que ele voltou mano o cara me dá um bloco e agora vocês vão falar o foro o que tal botar invisível também invisível também seria bacana não é imagina não vai ficar roubado vai não eu sou muito ruim mano nas magias toma meu ataque toma 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 você deu em mim também foi mal uma vitória para os magos roxos roxos eu não acerto nada eu vou botar invisível aqui mano que aqui tá tá pegado mano eu só sou bom no suco eu também eu não sou nem um bone de um remoto eu só não pode nenhum só só um vesguinho Eita, morreu dois, só tá eu aqui Toma Eu vou levar pelo menos um, pelo menos um eu levo, toma minha magia Não vai não, vai não, vai não Espero que o Sede não morra, mas eu preciso levar Ai não Não vai, eu levo um Ah meu Deus, ponto vermelho, um ao outro Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também faço Vai lá, começou o troco Eu vou ficar logo invisível, né Tchau Lanzinho, tchau Eu tô errando, é rude, mano, tô errando é rude Lanzinho é ruim Tô errando rude Menos um? Não Não, vai não, vai não, vai não Valeu, Sede Ô gente, pera aí, rapidinho Tem que sair rapidão Vai lá Vai lá, vai lá Tô vivo, agora eu já dei Eu ainda não sei como é Tô, tô, tô vivo Eu não sei como é que funciona aí do raio ainda É que eu sou um bruxo iniciante Ah mano, a hora que eu já tá botando minha defesa, mano Não morre Menos um Tá dois não Tá dois não Foi, ele foi me tacar alguma coisa Foi a melhor hora que eu ia ativar a defesa GG, conseguiu, conseguiu Conseguiu Vamos tentar ganhar aqui, né Eu vou atacar aqui, ficar invisível, né Aí, acertei, acertei Tá com a defesa Beleza Ai, eu toquei o raio nem em mim Eu odeio o raio Quem é que morreu? Foi do nosso? Fulanzinho, fulanzinho que morreu Fulanzinho, eu falo que eu vou ter pato Ai, você tacou de mim? Oxe, eu acertei em mim mesmo Como assim, mano? Como é que foi assim? Mano, o raio é mó bugado Beleza Sério, eu vou ter que fechar o jogo rápido Acho que eu acertei Não, não Não, eu não vou morrer aqui Não vou morrer aqui Vou tentar matar ele no escudo, mano Vai, pega o pezinho Ah, GG, mano GG Ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos Tá? Foi cagado Cara, ele acertou no invisível, velho É isso, trofinha Espero que tenha gostado do vídeo, galerinha Ganhamos aí Time roxo ganhou de 3 a 1 Beleza? Caso você gostou do vídeo, galerinha Deixa o likezão pra falar pra você Pra incentivar Beleza? Lembrando, não vou se dar metinha, né? De like Sem likezinho Vou estar escolhendo 3 lendas Pra deixar a fortezão Com gemas, beleza? Compartilhe com seus amigos Compartilhe com a galera da sua escola Compartilhe a pra geral Vamos fazer esse vídeozinho Bater mil, mil, mil views Tapa, pelo menos Uma moralzinha pro canal Beleza? Tamo junto, é nóis Beleza? 3 a 1 3 a 1, né? Então Caso queira participar dos próximos vídeos Quiser dar ideia de vídeos Comenta aí Deixe também comentário De que vídeo vocês querem pra eu fazer Pra trazer Pra não se resenhar no Discord Beleza? Tamo junto, é nóis Fui! Assiste o próximo vídeo que tá aparecendo aí Viu, galerinha? Tamo junto É essa moral aí Valeu!